Olá, olá, olá! Muito bem-vindos ao meu canal! Bem pessoal, trago-vos mais um tema de Soraya Moreira, finalista e vencedora do Big Brother 2020. A grande vencedora do Big Brother 2020 voltou a fazer mudanças no seu visual. Dentro da casa, a companheira de Daniel Guerreiro estava sempre a alternar de perucas, mas agora tem recorrido à ajuda de cabeleireiros para ter um look mais natural. A jovem do Seixal desta vez optou pelos caracóis ao natural uma escolha que parece ter sido o agrado dos fãs. A nossa princesa ficou um arraso, lindíssima. Ou, parece-se uma bonequinha, de linda que está. São apenas alguns exemplos das mensagens que Soraya recebe dos seus fãs. Deste lado, ficaremos à espera de mais mudanças visuais da nossa maravilhosa e fofinha Soraya. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.